oi meu nome é gabriel e bem vindos a mais um vídeo e hoje pessoal estou aqui com mais um vídeo rapidinho aqui do assunto de mortal kombat 11 e gente o ed bom fez uma postagem no twitter no instagram né não sei quem mais onde mas olha ele postou essa foto e com a seguinte legenda reptile confirmado né tipo reptile confirmado gente é em minha opinião quando eu bati o olho nisso aí eu já pensei hum não é o reptile eu acho tá eu eu acho eu acho que tá pra mais o chameleon tá quem lembra do chameleon gente faz muito muito tempo que ele não dá as caras nos jogos entendeu eu acho que da última vez que ele apareceu eu acho que foi no armagedon né no armagedon mas ele alguns momentos foi mencionado no mortal kombat 10 chameleon sou eu shang tsung apareça covarde outra coisa que também que o shang tsung tá confirmado então mesmo assim foi mencionado então eu imagino que seja o chameleon tá porque assim as cores tipo é um lagarto mas não tá verde vamos dizer assim né o reptile não tem essas cores então em minha opinião tá mais pra chameleon tá agora se é o chameleon com c ou com k eu não tenho certeza lembrando que o chameleon com c você é o chameleon masculino né e é chameleon com k é a feminina mas assim eu creio mesmo que seja o chameleon masculino tá e olhando bem isso aí foi retirado do jogo tá essa imagem provavelmente do modo história bom então é isso aí foi uma notícia rapidinha aí para dar minha opinião eu já devia ter gravado isso aqui ontem mas né só quis me dar minha opinião que eu acho mesmo que é o chameleon e não o reptile tipo mas ele colocou lá reptile confirmado mas gente reptile é um réptil chameleon é um réptil então é isso aí espero muito vocês tenham gostado deixa seu like deixa seu comentário e deixa sua opinião aí embaixo também quem que você acha que é reptile chameleon e é isso aí até o próximo vídeo e fui e aí e aí